Salve galera do canal, o vídeo de hoje está muito maneiro Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte no sininho para receber notificações Vamos começar o vídeo usando a 3 baixa Eu venho passando a 3 baixa debaixo de uma marcação imaginária É como se a gente tivesse feito a marcação do cabelo, a gente pega debaixo da marcação imaginária E vamos tirando na quina do cabelo com esse movimento que vocês estão vendo aí Eu pego debaixo de uma marcação imaginária A gente está cortando assim, mas a gente está explicando esse disfarce descendo o degradê Vai ajudar bastante vocês, é uma técnica muito rápida Depois de passar a 3 baixa, a gente vem com a 2 alta do mesmo modo A gente pega ali como se tivesse feito uma marcação e vem tirando na quina do cabelo Como vocês podem ver, a gente não corta a parte de baixo agora Que a gente vai cortando lá na medida que a gente vai abaixando os pentes Então eu venho com a 2 alta do mesmo movimento que eu estava passando o pente a 3 baixa Tirando na quina do cabelo A quina do cabelo pessoal, é essa parte aí que separa o cabelo maior da parte menor Aí vocês veem que eu vou sempre penteando Depois de eu passar a 2 alta, eu ainda venho ajeitando ali só um pouquinho Eu coloco na 2 baixa e vou no mesmo modo, o mesmo modo Tem pessoas que perguntam, mas para que esse processo de alta e baixa? Por que não passar algo menor? Porque pessoal, a alta e a baixa da máquina e cada pente que você vai usando É fundamental para você preparar o caminho para o pente menor Nunca esqueça disso Depois a gente vai com a 1,5 alta A gente pega a 1,5 alta do mesmo modo, tirando na quina do cabelo ali Como vocês podem reparar Que eu tiro o pente ali, chegando na quina do cabelo e vou sempre penteando Tem pessoas que vão falar assim Para que tanto processo de pente? Para que tanto alta e baixa? Por que não vai logo na baixa? É como eu falei para vocês Esse jeito pessoal, vai fazer bastante a diferença Claro, eu poderia muito bem disfarçar usando já 1,5 Mas ia me complicar na parte de cima do cabelo Então lembre sempre disso Os pentes maiores, eles vão preparar o caminho para o pente menor É fundamental isso Você pode ver que eu vou passando a 1,5 alta E não faz marcação Mas se eu passasse a 1,5 alta logo de quando estava o cabelo dele no início Ia marcar o cabelo dele em cima Depois a gente aí coloca a 1,5 baixa Com a 1,5 baixa A gente já não vai até a quina do cabelo A gente já vai um pouquinho mais para baixo da quina do cabelo A gente já vem ali tirando um pouquinho antes da quina do cabelo Como vocês podem estar reparando aí no vídeo Sempre penteando Depois de passar 1,5 alta ou 1,5 baixa A gente vem com a 1 alta A gente vai pegar a 1 alta ali Como se fosse debaixo da marcação E tirando na metade do disfarce A gente já não leva mais até a quina do cabelo a 1 alta Pessoal, eu quero deixar uma observação O que vai dizer que um corte vai ficar sombreado ou não Vai ficar um degradê ou não É a medida que vocês vão levar o pente menor Às partes mais altas do cabelo Entendeu? Como eu quero deixar o cabelo dele um pouco mais sombreado Eu vou com a 1 alta Mas eu não vou levar ele até lá em cima Eu vou levando a 1 alta até a metade do cabelo É isso que vai fazer não dar o contraste Como vocês podem estar vendo aí Eu já desci um pouquinho mais daquelas partes do cabelo que estava embaixo Com a 1 alta agora Eu venho passando ela penteando Para preparar o caminho para a 1 baixa Depois a gente coloca na 1 baixa E também vai só do mesmo modo que a gente passou a 1 alta Tirando ali mais ou menos só como se estivesse passando na linha invisível De uma marcação Como vocês podem estar reparando aí Vocês podem reparar que já vai dando um contraste no cabelo dele Como vocês podem estar observando aí Eu vou passando a 1 baixa Eu vou penteando Com bastante cuidado Penteando Olha como está ficando aí já Tá vendo? Eu penteio e vou ajeitando Depois da gente usar a 1 alta e a 1 baixa Até a linha da marcação A gente vai usar a meio alta do mesmo modo Eu botei a foto para vocês verem o que é a marcação A gente vai passando essa meio alta Tirando apenas na linhazinha ali da marcação A meio alta Depois da gente passar a meio alta A gente vai utilizar entre a alta e a baixa Eu vou passando agora aí a meio alta Como vocês podem estar vendo Como se fosse na linha da marcação invisível Eu vou mostrar a vocês aí o que é a marcação A gente vai passando ali Vai penteando Vocês vão vendo que já vai dando um contraste O corte não vai ficar 100% Também porque o modelo não ajudou Ele é meu aluno A gente vem agora passando a meio Como vocês podem estar vendo aí Eu vou passando a meio Só mais ou menos na linha Na linha invisível E imaginária Como eu falei para vocês E eu mostrei a vocês aí Pessoal Eu vou pedir a ajuda de vocês aí galera Vocês não sabem como é bom Você ver o seu trabalho sendo reconhecido Eu faço o vídeo com o maior carinho Para ajudar vocês Então ajuda aí a bombar o canal Vamos chegar aos 7 mil inscritos no canal Compartilhe Se você ainda não se inscreveu Se inscreva Aí como vocês podem estar reparando Olha como já vai dando contraste Olha como já vai fazendo a diferença A gente vem com a meio baixa Até a linha imaginária Agora a gente vai vir com a zero alta A gente vai vir com a zero alta Pegando ali Tirando na linha A gente vai vir com a zero alta Fazendo um movimento Tipo 360 grau Para a gente tirar ali na linha da marcação Para não fazer marcação Mais para cima Aí pessoal Está a importância de você usar a alta e a baixa De você fazer esse processo de pente Porque o pente maior Ele prepara o caminho para a menor Entendeu? Aí vocês podem reparar Que a meio preparou o caminho para a zero Eu vou passando a zero E não faz marcação Como vocês podem estar reparando aí Eu venho com a zero alta Tirando ali Como se fosse na linha invisível Não tem errada E vocês reparam Que não faz marcação alguma Como vocês podem estar reparando aí Eu passo a zero alta Eu vou penteando Olha o contraste que já vai dando no corte Olha a diferença que já vai dando Está entendendo? É porque o maior já prepara o caminho para o menor A zero alta nesse momento Está preparando o caminho para a zero baixa Quando eu passar a zero baixa aí agora Não vai fazer linha nenhuma Porque a zero alta preparou o caminho Então como vocês podem reparar A gente vai passando a zero baixa No movimento 360 grau Que é o movimento que a gente vai tirando a nossa mão Para não fazer marcação Como vocês podem estar reparando aí O corte ele não deu também muito destaque Porque É como eu falei para ele A cabeça dele também não ajudou muito Brincadeira pessoal Mas também vai no modelo do cabelo do cliente Entendeu? Eu vou passando aí agora A zero baixa Do mesmo modo que eu falei No movimento 360 grau Como vocês podem estar vendo aí agora Olha como já está ficando o corte Olha como está ficando bacana galera Vai comentando aí Deixando suas opiniões Agora eu vou fazer o pezinho do cabelo Prestem atenção Galera Deixe opiniões aí de vocês Comente no vídeo Deixe aí por favor Dúvidas Perguntas Meu WhatsApp está aí Minhas redes sociais Tem muitas pessoas Me procurando Agradecendo Falando que eu estou ajudando Eu fico muito feliz em saber Que estou sendo reconhecido aí Estou podendo ajudar as pessoas Então me ajude também Me incentive aí Comente aí Deixe suas opiniões Agora a gente vai Aparar em cima Na tesoura A gente primeiro Pintiu o cabelo Todo para trás O jeito certo Pessoal De segurar na tesoura É com esses dois dedos aí Que você pode ver Porque na hora que a gente for Pegar o pente Para pegar as mechas Do cabelo A tesoura já descansa Ali em nossa mão Então como vocês podem ver Eu pinti o cabelo Dele todo para trás Coloco o dedo O pente descansa ali Na minha outra mão E eu venho aparando Olhem só Eu vou tirando as pontinhas A gente vai pegando as mechas E vai jogando para frente Por que Samuel Vai jogando para frente? Porque a gente vai pegando Uma mecha guia De acompanhamento E vai levando ela Para nos indicar A base que a gente está cortando Nesse caso não tem errada Eu estou cortando o cabelo dele Aí na altura de um dedo Com meu dedo um pouco inclinadinho Essa é a minha base E eu vou seguindo Cortando aí Como vocês podem ver A gente vai cortando Tirando as pontinhas Depois a gente pinte Ele todo para trás E volta refazendo Pegando esse cantinho Do cabelo Para você não correr risco De deixar uma parte maior Que a outra É importante Você vá sempre olhando No espelho Pinteando o cabelo Se comunicando com o cliente A respeito da altura Que ele quer Prestando bastante cuidado Ao cabelo do seu cliente E muita atenção Como vocês podem estar reparando Aí eu vou pinteando Aí eu olho no espelho Toda hora Para me ver Onde está maior Como vocês podem ver Eu coloco ali o dedo E vou jogando o cabelo Para as laterais Porque aí eu estou refazendo agora Como ele não queria Tirar muito em cima Eu vou tirando só As pontinhas do cabelo dele Como vocês podem estar reparando Tem pessoas que tem muita dúvida Em cortar o cabelo na tesoura Mas galera Na moral Cabelo na tesoura É bem mais fácil De se cortar Do que um cabelo Desfarçado de máquina É porque a tesoura É mais você praticar Entendeu Como vocês podem ver O cliente pediu o cabelo Para o lado de lá Então eu vou jogando o cabelo Em direção do penteado dele E vou tirando as pontinhas Ajeitando Para não ficar nada desigual Como vocês podem estar reparando Aí Eu pintei o cabelo todo Para trás E vou vendo Onde precisa ajeitar ainda Agora eu jogo As partes do cabelo dele Para baixo Para o lado Para me vir disfarçando Com o pente Fazendo um movimento 360 graus Saindo Porque as vezes Você corta em cima Na tesoura E fica uma marcação Assim na parte De grande do cabelo Aí a gente vem refazendo Com o pente Fazendo esse movimento 360 graus Tirando Que vem dando um disfarce Como vocês podem ver A linha da marcação Some Como vocês podem estar reparando Aí no vídeo Eu vou fazendo esse movimento Onde eu ver Que é necessário fazer Onde eu estou vendo Uma marcação Ali Com as pontas de cabelo Passando Para o lado Entendeu Aí como vocês podem ver Como ele vai pentear O cabelo dele Para o lado de cá A gente tem que prestar Bastante atenção Porque as vezes O cliente ele penteia O cabelo para o lado E fica como se ficasse Marcado ali A parte de cima Do cabelo Por isso que eu dei Uma olhadinha E vim agora aí Para vocês ver Fazendo o mesmo modo Disfarçando Para quando ele pentear O cabelo dele para o lado Não ficar marcação nenhuma O cabelo dele Ficar todo arrumadinho Como vocês podem estar Reparando aí Eu vim passando No sentido Que o cliente Penteia o cabelo dele Galera Outra dica É sempre bom Você sempre se comunicar Com o cliente A respeito De como ele penteia O cabelo dele Porque não adianta Eu cortar o cabelo dele No sentido Penteando todo para trás Que quando ele pentear O cabelo dele Para o lado Ia ficar cheio De pontas passando Então pergunte Sempre ao seu cliente Como vocês podem estar Vindo aí agora Eu passando O pente correndo E eu vindo com a tesoura Tirando as pontinhas Que fica passando Isso daí serve Para alinhar o cabelo Escorrer o pente Assim Deixar o pente correr Na cabeça E você vem tirando As pontinhas de cabelo Que vem passando Você vai dando Um alinhamento No cabelo Aí como vocês podem reparar Tem uma marcaçãozinha ali Eu venho ajeitando De leve com a tesoura Ali também Na parte do redomunho Da cabeça dele Eu venho ajeitando Penteando Vou vendo Onde tem as pontinhas Passando E vou ajeitando E depois Para finalizar A gente dá uma molhada E vamos passar O pente com a gilete Isso também Vai ajudar bastante A tirar as pontas Do cabelo Com cuidado A medida que o cabelo For maior Você usa o pente maior Valeu galera Aquele abraço Se inscreva no canal Compartilhe Vamos chegar aos 7 mil inscritos E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.